E aí, turma, beleza? Hoje vamos estar trabalhando com esse monitorzinho TFT aqui, ó O modelo tá aí, DC TFT190 Não liga, tá até com os plastiquinhos, parecendo que é novo Mas não liga, pessoal Vou... Pô, sim, pra vocês ver a fonte bancada ali, ó Já tá em 12 volts E eu conecto aqui, ó Nada acontece aí, ó Não dá consumo nenhum Até parece que é o cabinho aqui Vai, mexe aqui o cabo, não dá nada Vamos tá abrindo ele, ver o que que tá acontecendo aqui Pode ser um transistor MOSFET que fica Na entrada da placa ali, que já veio os 12 volts Eu já peguei esse tipo de defeito Aí quando esse transistor queima é porque os capacitores perdidos já tá seco Vamos desmontar aqui Pra nós saber aí o diagnóstico Já desmontei aqui, pessoal Dividiu em três partes Parte do alto-falante ali Tela Vou pôr pra cá Vou deixar só o painelzinho pra mim ver o luzzinho ali Se tá aceso ou não Mas é que eu já achei uma coisa curiosa aqui, ó Esse capacitor dele tá meio estranho, né? Mas por enquanto não vamos mexer nele não Vou pegar o multímetro aqui, ó Testando aqui, turma Os 12 volts tá passando aqui, ó Passa pelo diodo Aqui que deve ser um diodo zener, né? Abastece esse capacitor aqui E vem pro CI Ah, trilhei o 12 volts até aqui O CI aqui tá liberando a tensão de 4.6, né? E aí no datasheet mais ou menos Ele tem que soltar uns 5 volts mesmo Só que essa trilha Ela tinha que vir pra esse capacitorzinho aqui, ó Ou 5 volts, se eu não estiver enganado Mas aqui no regulador não tá chegando nada Só que as trilhas passam debaixo desse capacitor aqui Eu vou ter que tirar ele pra mim continuar trilhando Só que as outras fontes Tipo aqui a fonte de 3.3 Fonte de 1.2 Essas fontes nenhuma tá trabalhando Os 5 volts some Vai indo de perto aí, ó Os 5 volts tá naquele primeiro pino Vai pra aquele capacitorzinho Os 12 volts Ele Vem pra O segundo pino aqui, ó E some pra debaixo desse capacitor Só que esse capacitor não tem tensão nenhuma nele Então vou tá tirando ele E tá Vamos trilhar Mas esse aqui também Eu vou tirar ele Porque ele tá meio inchadinho Pra nós testar ele fora Já tirei os 3 aqui, pessoal Esse aqui Esse aqui filtra os 12 volts, né? Vai lhe pro diodo Esse também Dos 12 E o pequenininho aqui É, acho que ele filtra os 5 E o 5 sai desse Desse camarada aqui mesmo Nesse terceiro pino também Tem que ter 5 Vamos testar os capacitors pra ver Então testando aqui O pequenininho Ele tá dando aí 162 micro E ele é 220, né? E esse que tava estufadinho Realmente ele tá bem estufado mesmo Por baixo aqui também Tá dando 1 micro E o terceiro aqui Ele tá bom 200 Mas dá pra usar 200 Mas vou pôr os 3 novo É, tem muito das vezes Que esse carinha aqui É tipo um osciladorzinho Aqui, ó Não usa mosfet Não, eu vim seco Porque tem uns que usam Um mosfet desse aqui, ó Tá bem aqui Na entrada Aqui tem outro mosfet Aqui Esse aqui usa Esse osciladorzinho Aqui pra poder gerar A tensão de 5 volts Aqui, ó Pode ser que o capacitor Tá seco E não tá deixando ele trabalhar Ou o capacitor secou E ele queimou Um desses dois Vamos pôr os 3 capacitor novos Fazer o teste Se vai dar certo Infelizmente Eu só tenho Desgrande aqui, pessoal E não fecha Com eles não É metade Então Eu não tenho como Pôr o capacitor novo Eu tirei Esses aqui SMD De uma placa de TV Esse é 220 por 16 Vamos fazer o teste E ver se Se funciona, né Está dando 197 Esse aqui Pera aí que não Tá encostando Direito Agora Esse aqui Pra sentar Não é nada Não 199 Porque não Tá pegando Direito E o outro Aqui Senão ele Está tudo Padrão Aí como Esse é SMD Os terminalzinhos É dobrado Assim Pra Lateral É só levantar Assim um pouquinho Que aí já Dá pra pular No furinho Adaptar O lado negativo Desses aqui É esse lado Pretinho E 220 por 16 Os original Esses dois Maiorzinhos 220 por 16 O menorzinhos É 220 por 10 Então vai dar certo Vamos colocar aqui Negativo Negativo Vai dar certinho O importante É consertar O negócio Não tem outro jeito Vai ter Ficar até bonito Vou pôr aqui Vou soldar Já vem com o resultado Então ficou assim Pessoal Ficou até bom Os originalzinhos Tudo é baixotinho Se não Não fecha Vamos testar Calma lá Tio Mas de teste Tava esquecendo De mostrar pra vocês Aqui O teste Do CI Pra saber Por que Que eu já troquei Logo os capacitor Aqui A gente testa A resistência Nos pinos Do CI Tu tem que dar Nessa faixa Aqui De 500 600 Aqui deu 180 A gente vai ter Uma tensão Maior Nesse pin Que deu 180 Mas Tec Não precisa Muito Porque aqui É aquele pin Que tava dando 4.6 volts Lembra Então aqui Tem tensão Aqui Que não tinha Tensão Nenhuma Tá dando 400 milivolts Aqui é o terra A gente testa Mais ou menos A resistência Aqui Do circuito Já sabe Que o CI Provavelmente Não tá Danificado Porque as medidas Aqui Tá dando Tudo certo Na hora Que põe o positivo Os milivolts Tem que subir Pra 2000 A resistência Aumenta Aqui Invertendo Aí nesse ponto Aqui Já foi pra 800 Com negativo Aqui dá 400 Com negativo É mais baixo Por que? Porque tem proteção Diodo zener Essa linha Foi feita Pra passar A tensão Positiva Então por isso Que quando eu Coloco a ponteira Positiva A resistência É maior E foi feito Pra jogar A tensão Negativa Pro terra Tipo Se der algum Pico De tensão Negativa Tipo Diodo zener Aqui Esse daqui Algum circuito De proteção Ele vai jogar Fora 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 Essa tensão Negativa Então é por isso Que quando a gente Põe o negativo Aqui A resistência É baixa Porque o negativo Vai embora Tem que ir embora O positivo Tem que ficar No circuito Então quando eu Coloco o positivo A resistência É bem alta Porque a ideia É manter Porque a ideia aqui É manter Nele O cabinho É bem curtinho É ruim de colocar Vamos ligar Aqui Já Acendeu as luzes E funcionou Turma Aí Ocupado Aí Os três Capacitor 220 Por 16 Pode pôr Tem que ser Baixotinho Então fica Imensa Essa Dica Para o canal Vamos ver Se está pegando Um aveinho Porque Quem usa Que gosta De usar Aqui o aveinho Então os monitor Desse Que está Dando Esse defeito Liga Tudo Só que não Muda Para o aveinho Eu estou Ali Com esse defeito Não está mudando Vai sair O vídeo Dele E por isso Que a gente Tem que estudar Bastante Para assistir Muito vídeo De eletrônica Para quem Trabalha Com isso Quem gosta Disso Esse aqui Já foi aberto Tentaram Reparo Tentaram Assim Eu acho Que só Iaro Ainda bem Que não tinha Marca de solda Nem nada É Mas Parece Um defeito Simples De resolver Mas Para quem Não sabe Isso é igual Mãe Bate Mesmo A pessoa Bate Muito Quem já Tem Quem já Tem oi Treinado Já Já consegue Assistir Assiste Muito Vídeo Sobre Isso Dá para Ver Que esse Capacitor Estava Um pouco Diferente Dos outros Por isso Por isso Que não Cisnei Com Ele Só Que assim Parece Que ele Está Bonitão Na Mão Só Que Para um Oi Treinado Já Sabe Que Ele Não Está Certinho De Tudo Ele Está Com a Barriguinha Em cima Dele Está Com a Barriguinha Mínima Só Que Para um Oi Treinado E para quem Estuda Bate Oi Já Sabe Esse Aqui Ele Está Bem Retinho A Diferença Só Que Ele Também Baixo É Isso Aí Vamos Largar De Enrolação Quem Gostou Já Deixa Seu Joinha Se Inscreve Quem Não For Inscrito Para Fortalecer O Canal E Até O Próximo Vídeo Valeu Abraço